Música Chegou a sexta-feira Sexta-feira chegou, alguém vai estar de férias na semana que vem Uma folguinha viu gente Duas semaninhas de folga O Thaleta Odório vai estar comigo O Felipe vai estar comigo aqui no Falando Nisso Aproveita bastante Pois é, Falando Nisso está chegando para mais um encontro com você de casa Contagem regressiva para o final de semana Pedro Mariano Pedrão, sexta-feira Você tem encontro com a sua amiga Hoje é dia Tito Bailão Beijar na boca, comer batom, como diz o nosso amigo Pedrão Pertinho do pessoal de casa O pior é que esse batom está no cuecão Falando Nisso está no ar, tem prestação de serviço Prêmios e o nosso Ligue Bandição Confere Música 9711-1313 o telefone de prêmios, brincadeiras e do sucata véia que já está bombando Diz aí, carro está véio, está caindo aos pedaços Sabe quando você pega estrada e todo mundo Lembra a mãe, lembra só Você está sem dinheiro para deixar o carro novinho em folha? Pode se preparar porque está no ar o sucata véia O sucata véia é o seguinte Se o carro está caindo mesmo Está parecendo fubá, como diz você Fubá Isso é que eu aprendi Nós vamos deixar ele novinho em folha Mas é muito fácil 9711-1313 Opção 8 Você responde as perguntinhas do nosso quiz? São super fáceis Quanto mais você ligar Mais pontuar, mais chances tem de ganhar São 5 pessoas, não é só? Pois é, a gente está falando, 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 falando Mas diz aí, Charlão, como é que vai funcionar isso? Diz aí, Charlão, como é que é? Para participar é muito fácil Ligue Band 9711-1313 Opção 8 E responda o nosso quiz As pessoas que mais acumular pontos já estão participando As 5 pessoas que mais pontuaram no Ligue Band Vai contar a sua história para o Charlão A mais comovente Pode ter certeza que vai ter seu carro reformado com maior satisfação Essa é mais uma promoção Ligue Band com o Charlão Aquela sucata véia é demais Beijo, Charlão Obrigada pela participação em mais essa promoção, esse concurso Então é o seguinte Quem mais pontuar As 5 pessoas que mais pontuarem Vão contar a história para o Charlão A gente vai gravar esse momento Claro Tem que ser a história Tem que tocar o coração do Charlão Aí a pessoa que tocar o coração do Charlão Não leva De repente não precisa ser o seu carro Pode ser o carro do seu vizinho Pode, quem quiser De um parente, não é verdade? Bom Pedro Mariano Quem vem agora só um Nosso momento cultural Que dia é hoje? Hoje se comemora no Japão o dia dos adultos Você sabia disso? Não Não É verdade Você sabia que comemora dia de adultos? Hoje também é dia mundial do compositor Parabéns a todos Pedro Mariano Eu te amo Pedro Mariano Bom O que seria da gente ser a música? É Pedrão Hoje é dia da fofoca Sim Imagina Eu já fofoquei de montão na matina hoje de manhã Já Mas eu fofoquei até um tarde A gente já falou sobre fofoca aqui no Falam Minha Pode dar cadeia quando a fofoca é Não Mas hoje está liberado Fofoca boa Fofoca boa E não falando nisso É dia de tirar todas as suas dúvidas Sobre o bichinho de maçã Somente agora no verão Muito bonitinho os bichinhos de maçã Tem gente que vai viajar Não sabe como transportar direitinho o animal A depressão dos homens Será que pode afetar os animais? Aquela questão da gula também Quem vai responder hoje tudo pra gente É o nosso querido amigo Que eu brinco Que é o nosso São Francisco reencarnado japonês Doutor Marcos Massal Que hoje está com uma convidada Que a gente vai mostrar daqui a pouco Saudade de você Tudo bom Marcos? Tudo bom Seja bem-vindo Seja bem-vindo doutor Boa tarde O doutor Marcos está aí E a convidada dele vai entrar agora Cadê a Juju? Hoje tem convidada Hoje tem convidada, né? É a Juju Essa aqui É a Juju A Juju tem quantos meses, doutor Marcos? A Juju está com três meses agora Três meses É uma poodle É uma poodle Bom, o telefone está liberadíssimo Para você tirar todas as suas dúvidas A primeira pergunta que eu faço É justamente essa Até baseada na Juju Juju é bebezinho ainda É pequenininho, né Juju? E de repente a pessoa Acabou de comprar um cachorrinho E quer viajar E fazer uma viagem longa Principalmente agora no verão Nas férias Vai que o carro não tem ar-condicionado E aí, doutor Marcos? É, tem que tomar cuidado Porque eles sentem muito calor, né? Se vai viajar de carro, né? Se não tiver ar-condicionado De preferência viajar num período mais fresco, né? À noite ou de manhã Para eles não sentirem muito calor E dá aquela paradinha de vez em quando? Ah, sim Sempre tem que ver a situação do cachorro, né? Parar sempre que for necessário, né? Porque senão... É, eles ficam estressados Por que que tem cachorrinho Que é que nem criança Vomita durante a viagem? É, tem cachorro Que é meio que natural de cada um, né? Tem cachorro que vai se divertir Dentro do carro Tem outros que Entram dentro do carro E já começam a vomitar, né? É, passa mal Tem gente que passa mal É Ó, Juju, fica à vontade O estúdio é todo seu, né? Fica tontinho Doutor, tártaro é comum em cães e gatos Que é comum em cães e gatos Agora, por que que isso acontece Com maior frequência em vira-latas? Não, vira-lata não tem Não tem? Geralmente vira-lata não tem Por que que vira-lata não tem? É, tártaro é Então vamos inverter Por que o vira-lata não tem? Eles têm também É que depende da alimentação também, né? Às vezes eles comem Quiser deixar no sofá não tem importância Não deixa ela voltar Então depende muito da alimentação E também depende da genética, né? Tem raças que acumulam mais, né? O Yorkshire, por exemplo, né? É uma raça que acumula muito tártaro Ah, é? É E tem que sempre ir pro veterinário fazer essa limpeza? Sempre Todo ano a gente tem que dar uma verificada, né? E quando tá acumulando tem que fazer uma limpeza Dá pra prevenir isso em casa ou não? Pode deixar lá à vontade, né, doutor? Mas eu tô em casa Aqueles bichinhos, aqueles biscoitinhos, né? Sim Que ajudam a limpar Eles ajudam em parte, né? A não acumular muito, né? Mas mesmo assim acumula E tem que de tempos em tempos levar numa consulta Aquele ossinho, tudo ajuda? Ajuda Ajuda a limpar Em parte, né? Olha, ajuda já tá em casa E eu vou fazer uma pergunta baseada também Agora ela já tá mega à vontade, é lógico, né? O tio Mamá tá do lado, né, tio Marcos? Então ela fica super à vontade Muita gente também vai viajar E resolve deixar o cachorrinho, o gatinho O bichinho de cimação É nessas creches que tomam conta, né? Tem umas que, nossa, tem um trabalho impecável E em compensação tem outras que deixam os bichinhos presos o tempo todo, né? O que que isso pode trazer de consequência pra saúde Ou psicológico do animal? Se ficar muito tempo viajando, os donos E numa creche que, por exemplo, fica o tempo todo fechado lá É, então isso... Normalmente as viagens são curtas, né? Então não tem tanto problema Mas se o cachorro ficar muito tempo, né? Isso pode interferir mesmo, né? Com o psicológico, mesmo com a saúde, né? Dependendo do lugar, né? Às vezes tem até contaminação de carrapatos, por exemplo Isso é muito comum E a doença do carrapato é séria, né, doutor? Às vezes vem com carrapato ou vem com verme, por exemplo Tem uma ligação já, vamos lá Eu vou viajar, tenho, no caso, três aquários em casa Como que eu faço pra, durante três dias que eu vou passar fora, pra me alimentar meus peixes? Um beijo no seu coração Três dias e os peixinhos? É, boa pergunta, né? Agora, já existem, né? Rações que eles... Que a pessoa deixa no aquário Ele vai liberando o alimento aos pouquinhos, né? Ah, que legal Ele vai dissolvendo, né? Então é uma coisa bem prática Tipo um brasador? Vai soltando aos poucos? Não, uma pastilha? É, um tipo de uma pastilha Ele vai soltando os fragmentinhos, né? Que vai liberando aos pouquinhos Então é uma coisa bem prática mesmo No polipete tem, você pode ter certeza que lá no polipete tem É bastante comum Agora, qualquer pastilha, pra qualquer espécie de peixe? É, depende da espécie, né? Tem que escolher o alimento certo, né? Tá escrito direitinho lá na embalagem Ou então deixar alguém em casa cuidando direitinho, né? É, mas três dias, né? Que ele falou, um período curto, não tem problema Não precisa Puxando a sarginha pra alimentação dos peixes Como é que tem gente que pode controlar o apetite do animal? Por exemplo, a Juju é novinha, ela tá com três meses É o dono que faz os horários Por que eles fazem uma cara tão linda pedindo comida, né? É, o filhote, principalmente, ele não tem muito controle, né? De alimentação Às vezes a pessoa não tem o controle Vai dando comida à vontade E o cachorro vai comendo, né? Isso dá problema, o cachorro passa mal Então, quando é filhote A pessoa tem que saber a quantidade certa Que vem escrito na embalagem da ração E essa quantidade a gente normalmente fragmenta, assim Dividem várias vezes ao dia Tá, isso daí tem todas as informações, assim, no pacote de ração Toda ração Tudo direitinho Toda ração tem a tabela e a quantidade que a pessoa tem que dar durante o dia Mas e quando eles ficam no pé da mesa pedindo comida Insistindo com aquela cara de Pelo amor de Deus, você não me ama? Ninguém aguenta, doutor Marques É, difícil, é difícil mesmo Começa a latir, chorar É Eu quero, eu quero